E aí, manos! Tudo certo? Tudo beleza com vocês? Bem-vindos ao canal Viver Games! Dando continuidade nos nossos mods aí, hoje tô na Panamera! É isso aí! Uma Porsche aí que todo mundo gosta, né? Todo mundo acha bonito, né? Pois é, eu também acho, gosto muito da Panamera, né? Acho ela um ícone da Porsche, eu sei que não é, né? Se eu sei disso. Mas, pra mim, é um dos carros mais bonitos que tem. Porque é um carro grande, forte e tem essas variáveis, né? Por exemplo, a Panamera Turbo S, né? Tem a Turbo normal também, né? E hoje nós vamos estar testando aí, no nosso BNG, a nossa Panamera. Não só essa daqui, mas tem vários outros estilos da Panamera aqui no mod, tá? Vou dar uma mostrada aqui pra vocês, como de sempre. Olha aí, temos vários, né? 4S, de corrida, polícia, né? A Turbo, a de teste, pois é, uma Stock, a Stance, que eu não sei o que quer dizer, mas beleza. E nós vamos testar aí, como de sempre, 3 desses carros, né? Agora, nesse momento, nós estamos com a Turismo, né? Eu quero testar a Stance, que eu acho bem bacana. A Turbo também, tá? E a 4S, então nós vamos testar mais do que 3 dessa vez. Beleza, vamos começar ouvindo o barulho do motor, pra ver como é que é. Já vamos desligar... Ah, não, primeiro deixa eu ver o barulho do motor, né? Depois a gente desliga, porque eu quero ver por dentro também, como é que ela vai se comportar. Ó, dá uns pipoco no cano, barulho bem grosso, bem forte, como é mesmo, né? Bem bacana. Vamos dar uma olhada por dentro. Contagírio funciona, painelzão, né? Olha só. Olha isso, galera. Que acabamento louco. Nossa. Muito doido. Vamos ligar as faróis. Olha ali, ligou tudo, hein? Pá... Bem feitinho, bem feitinho mesmo. Muda lá, vamos ver se muda alguma coisa aqui dentro. Olha lá, muda, ó. Ah, não, ele não muda. Ele só coloca... Se tá desligado ou não. Tá, vamos deixar desligado. Mas é muito da hora, galera. Muito da hora. Opa, manual? O carro é manual, gente? O carro é manual, velho. Manual carro, hein? Que doideira. Ok. Vamos dar um pisão aqui e ver qual é que é dessa Panamera. 0.8 de pressão. E vindo, hein? Lembrando, essa daqui é o... Não é o modelo mais forte dela. Né? Mas olha só o quanto já tá andando. Carro top demais. Já vamos meter naquela curva lá. Acho que eu consigo botar a quinta e chegar nela, hein? Botei a quinta. Joguei na quinta. Entrei na curva. Cara, se comporta bem. Bem mais firme que o 370Z que a gente testou no anterior, hein? É. Olha só. Fazendo bem a curva. O 370 já tinha voado ali, hein? Será que nós botamos uma cesta? Aí emendei cesta. Podia ter mais pressão no turbo. Isso podia ter mesmo. Barulho interessante por dentro. Ah, olha ali funcionando, ó. Que bacana. Tá funcionando. 273 lá mostrando. Ui. Mostrando também o mapa ali no painel. Muito show. Cara. Muito bom, velho. Muito bom. Na moral, ué. Entrando bem, ó. Com 370 eu não consegui fazer isso aqui, hein? Eu tive que sair fora. E ainda me arrebentei todo. Cara, bom demais. Não tá estragando o turbo. Não tá estragando nada. Ou seja, o modzinho bem feitinho. Aguenta bastante. Cara, bom, hein? Gostei disso aqui. Olha só. Panameira vem com tudo. Mas sabe como a gente pode fazer um teste bom nela? Lá na pista. Onde é que tá a pista, será? Tá pra lá, ó. Ui. Freia, filha. Freia com tudo. Tá lá a pista. Vamos dar uma chegada lá. Nossa, eu dei um pulinho com ela aqui. Tu viu que ela nem sentiu. Isso aqui é carro, hein? Suspensão boa, hein? Puta merda. E é um carro feito pra andar, hein? E rápido. Não é andar assim, da manha. Mas assim, ó. É um carro que anda. Ai, caraca. Agora me ferrei. É. Agora fiz besteira. Não vi o buraco. E acabei com uma panameira. Esse é tudo aqui mesmo. Tá. Vamos achar. Tá lá a pista. Ai, tem outro buraco aqui. É, ok. Será que ela sai do barro? Vamos ver se a panameira é boa. Ó. Caraca, ela saiu do barro, hein? Quem disse que panameira não aguenta o tranco não sabe o que fala. Olha só. Saiu do barro, hein? Feijudo a ser panameira no bagulho. Não, peraí. Não é essa daqui. Essa daqui é o chato. Eu quero com o loop pra ver se ela vai aguentar fazer. Eu quero com o loop. Onde tá o loop? Tá lá o loop. Aquele lá vai ser... O complicado. Oh, não. Peraí. Não é esse aqui ainda. Cadê, rapaz? É aquele pra lá. Então nós vamos mesmo pra cá. E a entrada fica aqui. É aqui que ela vai sentir a pressão. Vamos fazer pra esse lado aqui primeiro. Vai. É, agora a panameira tem que se desenvolver. Porque se ela não se desenvolver, a gente vai esborrachar ela no chão. Ó. Aqui tem que vir. E ela é um carro pesado, então... My face. Será que eu vou manter só na terceira aqui mesmo com ela? É, eu acho que só de terceira ela vai fazer tudo, hein? Vamos dar uma diminuída. Freio é bom, né? Como eu disse. Bem feitinho o mod, galera. Pá. Aí, fez tranquilo. Fez tranquilo. Sem nenhum problema, ela cumpriu com os objetivos dela. Vamos trocar, vamos pegar a próxima. Pô, mano. Estou aqui com essa aqui. A Stance. Não sei dizer. Ela não muda muita coisa. Será que como é que é o câmbio dela? Manual também, rapaziada. Vamos ver se ela... Nossa, vem 1.5 de pressão. Levantou a aerofólio. Essa levanta a aerofólio. Agora sim. Nossa senhora. E não consegui segurar. Me arrebentei. Vou resetar daqui. E vamos ver a velocidade que ela pega, né? Se ela é boa naquelas curvas de alta velocidade. Tá lá, ó. Ela tá com o controle ligado? Aí não, né? Desliga tudo. Cadê aquelas curvas? Tá lá. Vem entrando bem aqui. Curva bem aberta, né? 1.5 de pressão. Ué, por que o carro tá torto? O carro se perde, é? Cara. O carro se perde, velho. Esse aqui é difícil de controlar. Mesma coisa que o outro por dentro. Mas é um carro complicado de controle. Olha só como o Kika... Nossa, o que que aconteceu? Nossa. Nossa. É. Sinceramente, eu dispenso essa. Tá, essa daqui é um carro que ficou bem complicado. Vamos ver uma próxima. Estamos aí com a Panamera 4S. Manual também. Rapaz, todas elas são manual, velho. Vamos dar uma olhada como é que ela lida. Não tô vendo aerofoil mexer que nem na outra, né? Mas ok. É um carro normal como o outro, pelo visto. Não mudou muita coisa, não. Não tô sentindo diferença, não tô sentindo nada, ó. Tá um carro comum. Bem comum, na real. É, galera. Esse daqui... Eu já vou trocar, por que assim... Não mudou nada. Nada, 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 nada. Carro normal como o outro lá, que a gente pegou a primeira. E essa aqui é a Panamera 4S. Beleza. Agora eu tô com a Panamera Turbo. Ah, legítima, né? Vamos desligar todos os controles. Deve ser manual também. Cara, é manual? Não dá pra entender. Panamera era pra ser automático, mas ok. Já deu 1.5 de pressão. Levanta aerofoil. O bicho aqui... É rápido. É mais rápido que aquela azulzinha que a gente tinha pegado. Não se joga nas curvas. Vamos ver se a gente entra naquela curva lá que a gente não conseguiu fazer com a azul. Mas eu acho que essa daqui vai entrar frouxa. Nossa, essa daqui saiu fora da curva na real. Ai. Ai, ai, ai. Eita. Eita. Calma aí, tio. Acabei com o carro. Tadinho. Ok. Não era pra ter feito isso, né? Mas beleza. Vamos tentar de novo. Pra ver qual é o limite. Porque eu rateei feio. E acontece, né? Mas olha só. O carro anda super bem. O barulhinho do turbo é o barulhinho do turbo normal, né? Que deixa no jogo. E, cara, tá andando. Agora a gente entrou nas curvas. Vamos ver se a gente consegue fazer numa boa. Aeroforte tá levantado, então. Botei a cesta. Turbo 1.5 de pressão. Não tá estragando o motor. Não tá estragando nada. Tá tranquilo, por enquanto. Tá numa boa. Ó, aguenta bem. Tá chegando nos 280... Chegou nos 280. Não tem nada estragando. Bom, Panameira é feita pra aguentar a pressão, né? É um... É um passeio de corrida. Olha só. 390. Tá aquecendo um pouquinho pelo que eu tô vendo ali. Mas tá tranquilo. Velho, eu não vou mais desinstalar esse mod aqui, não. Esse mod aqui da Panameira é muito legal. Esse aqui é top. Gostei. Esse mod do 370Z, são dois modos que eu não desinstalo mais. Foi o mod anterior esse aqui que eu testei. Caraca, mano. Muito bom os mods. Muito bom. Os carros se comportam super bem. Pá, da hora. Da hora demais, velho. Olha só. Ahá. Turbo danificou. Finalmente o turbo danificou. Ó, e tá aquecendo, hein? Tá dando superaquecimento. Vamos ver até onde ela vai aguentar. Mas acho que não vai aguentar por muito mais tempo, não. 290. Nossa, e vem embalando. Agora ele vem. Vai dar nos 300. 300. 300 km por hora. Passou, hein? O Panameira tá vindo com tudo. Rapaz, imagina se botar um nitróxido nisso aqui. Tudo bem que a gente testou um carro muito mais rápido que esse daqui, né? Quero o outro lá, mas, pô. Velho. Na moral. Muito bom a Panameira andando pra caramba. Nossa senhora. Agora eu apelei, né? Agora vai destruir o carro. Mas olha só. Muito bom o carro, velho. Muito bom, muito bom. É um mod que eu não dispenso mais. Esse aqui eu não dispenso mais. Cara, adorei, adorei. Ó, 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 uns pipocos. Só pipocando. É, muito bom, muito bom mesmo. Caramba. É isso aí, galera. Testamos, então, o nosso mod da Panameira. 100% aprovadíssimo, né? Deixa eu agora dar uma de louco. E vou tentar subir aquele troço lá. Eu dou vindo muito que ela suba, né? É um carro baixo. Mas vou tentar mesmo assim, ó. Nossa, subiu fácil demais. Me arrebentei aí. Eita. Tá bom. É isso aí, manos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam. Deixa aquele likezão. Aquele joinha, né? Se inscreva no canal aí. E acionem as notificações. Valeu e até o próximo.